O vereador Marcelo Motorista cobrou do governo municipal mais fiscalização na coleta de lixo. Ele afirmou que no bairro Castrioto o serviço não está sendo feito adequadamente. É o final do ano agora. A semana passada, lá no bairro Castrioto, no Bini, não foram morados para fazer a coleta. As ruas do bairro Castrioto estavam replentas de sacos de lixo. Lixo para tudo quanto é lado, os cachorros rasgando o saco lá, tudo espalhando para tudo quanto é lado. E não fizeram a coleta como deveria ser feito. Às vezes, vai no caminhão lá, faz a coleta na rua principal, mas as transversais ficam sem fazer. Chegou ontem, na segunda-feira, passando esse final de semana, novamente, não foram fazer a coleta na parte da manhã, como tem que ser feito, tanto na rua principal, como em todas as ruas transversais do bairro Castrioto. Estava sendo tudo lotado de lixo. Chegou hoje de manhã, está tudo lotado. Hoje é terça-feira. Ainda segundo ele, a situação se repete em outros bairros da cidade, aumentando o risco de enchentes. Hoje de manhã, eu estive na Caxambu, lá estava com um problema de lixo, lá caindo para tudo quanto é lado. Na rua do Bim, ali na doar, na corovela do Rio de Janeiro, aquelas coletoras de lixo estavam transbordando. O vereador Silmar Fortes lembrou que a licença de utilização do aterro sanitário de Pedro do Rio termina no ano que vem. O novo local já está sendo construído em Três Rios. O espaço atenderá a vários municípios da região serrana. No final de semana, saiu uma reportagem da tribuna que fala da importância do município ter um plano municipal de resíduos sólidos. E o prazo é até agosto de 2012. E eu, como vereador, encaminho a solicitação de informação, requer muita informação, se já o executivo já está trabalhando esse plano de resíduos sólidos. O vereador Marcelo Motorista também chamou a atenção para as deficiências no serviço de iluminação pública. Ele sugeriu que seja criada uma equipe noturna para checar o funcionamento das lâmpadas. São várias ruas da nossa cidade que estão com esse problema. Quando a lâmpada queimada, os postos da rede de iluminação pública, a lâmpada fica piscando lá, fica piscando direto, piscando direto, que a roupa apaga. Você diga para lá, vai falar em algumas vezes aqui, volta para lá. Mas cuida a atender, quando atende, faz o protocolo lá, dá um prazo para poder fazer a troca, mas continua os problemas.